Música Oi, meu nome é Graziella, eu sou mãe do Felipe Domingos, um aluno do Colégio Marista Eu sou arquiteta, na verdade, e trabalho agora com design gráfico, lembrancinhas e tal E como tá chegando o dia das crianças, eu resolvi explicar uma receita que eu peguei, na verdade Tenho várias outras, mas essa aqui é uma receita de massinha de modelar, fria Então eu vou passar os ingredientes, que é assim Uma xícara de sal de cozinha Quatro xícaras de farinha de trigo Duas colheres de sopa de óleo, óleo normal de cozinha Uma colher de sopa de vinagre E uma e meia xícara de água Para as massinhas ficarem com essas cores, que a massinha original seria essa É só você misturar o corante alimentício Da cor que você quiser e do tanto que você quiser Quanto mais você colocar, mais escura fica a cor Você vai pegar todos esses ingredientes Vai misturar Separa mais ou menos o tamanho da bolinha que você quer De determinada cor Faz um furinho no meio E põe Que os corantes alimentícios são esses aqui, são pequenininhos Esse aqui é meio pastoso Mas tem líquido e tem gel também Seria isso aqui São várias cores Você faz essa bolinha, faz um furinho no meio Põe a pastinha e vai sovando como se estivesse sovando um pão Até ficar homogêneo Aí você consegue as cores que você quiser E também é uma boa lembrança Além do dia das crianças É uma boa lembrança para a gente mesmo Os pais mesmos fazerem em casa Para as festinhas das crianças e tal Eu vou mostrar aqui a maneira que eu fiz Eu dividi as massinhas em potinhos Os adesivos você faz, faz em algum lugar Ou inventa algum adesivo já comprado Eu fiz, recortei E colei aqui com o motivo da Peppa Por exemplo, que seria um aniversário Com tema E daí tem esses moldinhos, esses cortadores de massinha Você consegue comprar nessas lojinhas de 1,99 Aí você pode montar um kitzinho Dá para fazer com as crianças junto também Elas se divertem, vocês se divertem É isso, feliz dia das crianças E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto